Eu tô aqui na Ascente e mais uma vez a gente vai falar de economia. Quem que não tá procurando economia hoje em dia? Mais do que nunca a gente tá procurando economia e quando a gente fala de eletricidade, a gente fala de energia solar, a gente fala que esse é o momento certo, né? Pra gente instalar o nosso equipamento. Sim, esse é o momento certo pra você adquirir o seu sistema de energia solar fotovoltaica. Agora mais do que nunca, porque os preços deram uma acomodada, então agora o sistema ainda tá ainda mais acessível. Então se você ainda não fez o seu projeto, conta com a Ascente. E às vezes o pessoal acha que é extremamente caro ou que vai demorar pra pagar. Só que a gente gasta de energia, dependendo do tamanho do seu imóvel, você pede esse dinheiro muito rápido, né? Sim, a gente costuma falar que é um investimento. Com certeza. Muitos clientes fazem o financiamento e trocam uma dívida pela outra. Acabou o financiamento, você passa a pagar só o mínimo, então vale muito a pena. O fato de ter aí o sistema de energia fotovoltaica na sua casa, com certeza valoriza demais o seu imóvel. Só tem benefícios. Nosso telefone é o 19-3601-2413 ou o WhatsApp é o 19-99-369-1338. E atende toda a região, né? Toda a região. Tanto comércio, residência, indústria, a gente tá aqui à disposição. Entre em contato.